Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O jornal britânico Financial Times fez uma série de matérias especiais sobre a economia brasileira. Em um caderno especial chamado de Reinventando o Brasil, a publicação destaca que, após um ano difícil, a economia brasileira dá sinais de que a recessão está chegando ao fim. O jornal cita a reforma da Previdência Social, a modernização das leis trabalhistas, a abertura do setor de óleo e gás e o programa de concessões como exemplos da melhoria do ambiente econômico. De acordo com o Financial Times, essas mudanças, coordenadas pela equipe do presidente Michel Temer, têm causado um estado de animação entre mercados e investidores. Com essa reportagem, o jornal britânico se junta a um grupo de publicações estrangeiras que destacaram o efeito positivo das reformas econômicas na economia. Em abril, a revista norte-americana Time afirmou que o país passou a caminhar numa direção promissora após a consolidação do atual governo. A revista britânica The Economist citou a queda da inflação e das taxas de juros e ressaltou que o Brasil faz parte dos mercados emergentes que mais cresceram em termos mensais em anos. E outro termômetro que determina o grau de aquecimento da economia é a geração de empregos. E, nesse quesito, o país também começa a retomar o fôlego. É o que mostra o relatório de abril do Caged. De acordo com o Ministério do Brasil, no mês passado, o mercado voltou a contratar trabalhadores com carteira assinada. Foram quase 60 mil novos postos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Sete dos oito setores de atividade econômica do país tiveram um crescimento no número de vagas de empregos formais. O setor que mais se destacou foi o de serviços. Foram mais de 24 mil novos postos. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado em contratações com carteira assinada para o mês de abril, desde 2014. Se você comparar os números do primeiro trimestre de 2016, quando nós tivemos números negativos, de 328 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2017, os números já foram menores. Foram 64 mil postos de trabalho negativos. E agora, quando nós tivemos, em fevereiro de 2017, 35 mil postos positivos. E agora, em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos, é um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil. E, principalmente, os reflexos das medidas que o governo tem tomado, tem encontrado eco no mercado e o mercado volta a contratar. Só para reforçar, os dados são do Ministério do Trabalho. E o governo do presidente Michel Temer completou um ano. E, nesse tempo, a integração do São Francisco teve atenção especial e ajudou a levar água a quem precisa. Outras ações foram tomadas ainda para ajudar no convívio do nordestino com a seca. Foram quase 10 anos de obras até que os primeiros efeitos começassem a ser sentidos na região. No último mês de março, as águas do Rio São Francisco chegaram a Paraíba, atravessando 217 quilômetros desde a captação. E viraram uma atração na cidade de Monteiro, no sertão nordestino. É uma alegria imensa. Acaba ver uma água dessa chegar aqui. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo que meus olhos. O Eixo Leste foi entregue pelo presidente Michel Temer e levou a água do Velho Chico até o Rio Paraíba, de onde seguiu o curso natural, atendendo outras cidades da região. 2004 para cá, 2004 foi quando eu vi chuva aqui à vontade. Daí para cá, foi tudo só diminuindo, diminuindo. O presidente também conseguiu promover a retomada das obras no Eixo Norte. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do Nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. E o governo também se dedicou a medidas emergenciais e de convivência com a seca na região. Enquanto isso, sem chuva na área rural, a água muitas vezes chega pela estrada. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. A água do Carro-Pipa é só para a gente usar, só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o Carro-Pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho coordenado pelo Exército é grande e envolve milhares de militares. E essa água toda precisa ter onde ficar. Para isso, o governo avança na construção de cisternas. Esses reservatórios com capacidade para 16 mil litros permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm dos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003. E o presidente Michel Temer determinou o aumento dos investimentos para a construção de cisternas no final do ano passado para ampliar o alcance da ação. Além de garantir a subsistência dos pequenos produtores, o governo também tem executado ações para permitir o desenvolvimento das famílias na região. Uma saída no campo, muitas vezes, é a criação de animais. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Em 2016, a Conab vendeu mais de 165 mil toneladas de milho em grãos. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 250 mil toneladas dos estoques públicos para pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte de todo o país. Desse total, cerca de 200 mil são direcionadas a criadores do Nordeste afetados pela seca. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.